Olá, meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e, mano, hoje estamos aqui com dois vídeos de gameplay e reaction gameplay, porque tá tendo a Gamescom, né, e a galera testou aí, jogaram o Crimson Dead, que a gente trouxe o vídeo mais cedo, assistam aí, e agora, né, também temos uma gameplay de meia hora de Silent Hill 2, será que melhorou, será que animou mais a galera, que a galera tava um pouco desanimada, tava dividido, na real, a questão do Silent Hill 2, em questão, a movimentação, o personagem, e isso em relação ao preço oficial. cobrado, vamos dar uma olhada, lembrando, né, eu pulei aqui o comecinho, que é uma cutscene, tá, que a gente já viu até, mas, dependendo das partes aqui, eu vou dar uma cortadinha, um pulo, só pro vídeo não ficar meia hora cru, assim, porque, é, fica mais legal, né, de assistir, eu acho. Olhando assim, né, beleza, tá, os cenários, me parecem bons, né, tá detalhado, tá bonito, eu tenho que rejogar o Silent Hill 2 original, que eu não lembro basicamente quase nada, então, se tiver uma referência aqui, eu vou acabar esquecendo. Cara, os cenários estão bonitos pra caramba, tá, os cenários estão bem legais, essa floresta tá detalhada, tá bonita. A movimentação do personagem tá ok, não tá ruim, é nesse momento. Tá com uma atmosfera, a princípio, legal. Um som bacana. Ok. Atenção da trilha sonora, hum, isso é bacana, aí, ó, olha aí, aí, a ambientação tá legal, tá, a ambientação, tô curtindo, tô vendo isso aqui, tô gostando. Um leve popinha ali, né, mais boa. Oh, droga. Mapinha. Ok, um cutscene pra nós. Ah, eu acho que agora a gente vai ter combate aqui. Ah, eu acho que agora a gente vai ter combate aqui. Beleza. Tá, aqui ele tá pegando pra mostrar bastante os cenários do game. Engraçado esses fósforos americanos, né, não é uma caixinha. Quer dizer, não sei se era assim também, né, porque era aqui no Brasil. Eita. Maneiro o bicho escorrendo ali. Cara, tá me convencendo bastante essa ambientação da cidade, cara. Os movimentos do personagem ainda não dá muito pra ter uma noção, né. E tá andando normal aqui. Quero ver o combate. Deixa eu falar, ah, o combate do jogo é duro, igual o original. Galera, então não faz remake, pô. Eu acho que você tem que evoluir, né, demais do jogo bem antigo. O remake é justamente pra... Ai, caraca. Aqui tá bacana, cara. O remake é justamente pra também modernizar o que ficou datado. Se o combate ficou datado, ele tem que modernizar o combate, né. Resident Evil era câmera fixa. Ele modernizou. Não precisou ficar na câmera fixa. Então eu acho que falar que o combate já era duro do Silent Hill como um argumento pra definir um combate duro no remake, eu acho que não é o melhor dos argumentos. Ali ficou interessante. Não ficou ruim o combate ali, né. Agora teremos que ver. Daqui a pouco a galera vai fazer a montagem. Colocar lado a lado. O... O Leon no Resident Evil 4 e o Silent Hill. Se eu não me engano, eu acho que vai ter um combate com cabeça de pirâmide. Tinha mostrado... Tinha mostrado um trecho. Eu não sei se nessa gameplay vai ter. Se não tiver, a gente mostra... A gente procura e mostra aqui. Aí. Aí, a gente vem aqui o combate. Esse. Tá escuro pra chuchu, mano. Tá legal o combate, cara. Não tá ruim. Acho que eles puliram esse combate, né. Porque tava... Tava pior. Ele ainda... Se você pegar, acho que... Eu posso estar falhando a memória aqui, galera. Porque às vezes a gente precisa ver lado a lado. Mas se você pegar um Dead Space Remake, um Resident Evil... Me parece um pouco mais... Crível o combate. Ele ainda parece um pouco menos. Mas... Ele não chega a ser aquele combate que você fala... Amador. Não me tá me parecendo por enquanto. Tá me parecendo bacana. Tá me... Tá me vendendo a ideia. Tem um buraco agora. Esse foi. Tente o dedo mais buraco. Falaram que vão ter os puzzles antigos de volta, né. E terão puzzles novos também. Tá. Teve algumas informações, né. Até onde eu vi. Doze horas de campanha. Que o jogo vai ter, aproximadamente. Tinha mais alguma coisa. Só que eu tô esquecendo. O que que era na informação. Mas beleza. Aí é nóis travado no puzzle, como sempre. Dá uma olhadinha no menu. Colinha. Combinou. Lá vou tá novo. Acho engraçado esses puzzles de jogo de terror, né. Tipo Resident Evil 3. Pô, o arquiteto foi fazer uma estátua que você tem que colocar uma bateria na estátua. Claro, claro, claro que isso acontece na vida real mesmo. É engraçado, né. Ou aquele puzzle pra você entrar na prefeitura, eu acho. Beleza. 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 Agora o meu interior. Eu tô curtindo muito o... 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 Os efeitos sonoros, né. A ambientação. O som de ambientação. Tá... Tá bem feito, né. O som de ambientação. O som de ambientação. Essa parte onde o filho chora é, mas não vê, hein. Vou pegar uma lanterninha. Eita. Desce a paulada nos dois dedos antes que a Marika chegue, meu filho. Vai. Cara, o combate tá legal. Tá. A esquiva parece bacana ali. Ambientação, iluminação. Visão expositiva. Você quer me quebrar num jogo, mano? Coloca manequim, velho. Cara, eu tenho um cagaço com manequins. Acho que já faz parte, né. Até que o ritmo da gameplay eu não tô cortando. Acho que vocês não vão ver que eu não cortei muito. Porque ela tá com um ritmo bom. Eu tô achando. Um trechinho ou outro ali. Mas eu não tô usando muitos cortes, não. Tô fazendo devagarzinho, mano. Um puzzle. Semi puzzle, né. Já pega o pau aí, filho. Cara, eu vou ficar com um cagaço, hein. A ambientação tá maneira, mano. A ambientação tá maneira. V... Ah... Por que ele não usou o pedaço da madeira pra puxar a chave? Lugar cheio de bicho, primeiro que eu vou pegar a madeirinha pra puxar Acho que só levou um pisão, filho Aconteceu com a mão igual do Ethan daqui a pouco Maçanita de maçã Pistoninha Vou pegar um pouquinho mais da HUD Eu já ia falar Agora sim uma caixa de fósforo normal Ah, né? Munição Três balinhas Mano, o som desse jogo tá dando medo, velho E aí, vem? E aí, vem? E aí? E aí? O que é isso? Torrou a bala Nossa senhora É igualzinho eu jogando isso aí Acho que ele usou pra mostrar Pelo amor de Deus Pode abrir minha amiga, é seguro Anotou no mapa, legal Tá fechado, interessante isso Que geralmente só atualiza o mapa Cara, essas cenas Olha isso Essas cenas estão dando uma atenção bacana Derrubou Com pistolinha Finalization Saiu um atalho Essa parede aí, ó Só bater nela Mais pistolinha Mais balinha Tá escuro pra chuchu Eu vou ter que configurar pra clarear esse jogo Tinha dado meia volta Indo pra casa Tem uns Boquinhos ali de luz Isso aí é Ninguém liga tanto Eu não acho Cara, tô gostando da gameplay Você tá vendo que eu tô cortando muito Cortei muito pouco até agora aqui, mano O ritmo dela tá bom Tá dando a atenção de assistir Imagina jogar Os barulhos, cara Desse jogo Nossa Eita Tá dando a atenção Isso me pega, mano Mano, bicho estrunchado Bicho todo aberto De boa Vaso sujo, cara É pior A mão dele Tá cheiroso Isso aí É Que bobeira, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau acho que um pedaço de madeira ai é brabo né eita massa em vamos ver como esta vai funcionar ai ficou lerdão curou o som mano ta maneiro cara esse cara parece eu jogando olha o tiro igual eu jogando no console mano eu jogo assim mesmo no console quando tem tiro erra 5 acerta 1 destruiu outra graça esse cara atirando muito eu cara ta massa ta ta maneiro ta fala dele oi 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 barulho da arma no chão oi 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 oi